Tchê Largato Florianópolis recebendo mais uma galera aí no mundo da música brasileira, uma galera fantástica, lógico. Nós estamos todos muito bem tranquilos aqui agora, né? Ventania e Betão. Hoje eles estão aqui em Florianópolis, vocês estão na continuação de uma grande turnê que termina aqui em Florianópolis. Ou começa. Ou começa. É mesmo, né, cara? Não sabemos onde está a ponta. Não, puta que larga. Eu falei para os caras não falarem nada disso. Ah, não é. É paeiro, meu filho. É paeiro. Para. É paeiro. É a ponta. É inteiro. É inteiro. Eu estou tentando começar uma entrevista, mas a galera é assim mesmo. Ventania, quantas vezes em Florianópolis? Eu acho que, sei lá, hein, meu? Esqueci. Mas só de vezes. Sempre estamos em Florianópolis. Sempre estamos? Amamos aqui. Cursimos aqui. E me conta uma coisa. Em relação a essa turnê, como é que anda? Brasil inteiro e não para? É, não. De Brasil, Urânio, Marte, Plutão, Júpiter, fazemos toda essa galáxia. Estamos agora passando aqui na região do sul, diretamente de São Tomé, com a nossa nave Floripa. E a essa nave pousou hoje aqui e amanhã vai pousar onde? João Evili. É João Evili. Ah, te peguei, te peguei, te peguei. Betão, como é que começou a sua história com Ventania? Há dez anos atrás, que eu frequentava São Tomé e já era amigo dele. E sou músico lá da cidade, né? E ele sempre apadrinhou os músicos da cidade. Ah, eu tô com o emprego de você, lá de São Tomé. É, faço um som lá nos bares da noite. E a Ana, a gente já é amigo e há um ano ele me convidou para trabalhar com ele, participar desse trabalho legal que ele faz aí, né? O cara é bem tranquilo de trabalhar, né? Tá sempre zen. Sim, sempre, sempre. Tem que ser, né? Pô, a vida já é tão difícil, tem que estar zen. Tão complicada, né? É isso que a gente quer levar para a galera, né? Essa situação que está ocorrendo com o país. E qual que é a sua visão nessa situação que está ocorrendo agora com o país? Ó, recado de Ventania. Dicas ou recado? Visão política. Visão política. É rápida, a visão política que é rápida. Cara, eu não entendo porra nenhuma, eu acho que está tudo legal. Que ótimo. A resposta dele foi mais rápida do que eu esperava. O que, né, cara? O que que acontece desse problema político, né, Dilma? É isso aí. Então vamos pular essa parte, vamos pular essa parte. Nós colocamos no site hoje, no site, na nossa fanpage, que estaremos com Ventania, aqui em Florianópolis, porque a galera de Porto Alegre está lá com o Papas na Língua, esse Crash TV está sempre com uma galera rodando aí o Brasil. E, claro, muitos falaram do cogumelo. Eu não vou entrar nesse assunto. Não, legal. É um assunto legal. Eu falei que não ia entrar nesse assunto. O cogumelo descongelando. O cogumelo descongelando. Está vendo essa produção do Crash? Não presta. É legal, que legal. Mas eu queria que você desse um destaque também, a gente sempre pergunta, e perguntaram também ali na fanpage, quais são os músicos que se destacam para você no Brasil? O que você acha que está acontecendo hoje na cena musical brasileira? Não, sempre está cabendo mais uma bandinha chegando, mais um pessoal. E tem muita gente legal, bacana, tocando, muita coisa legal, muita coisa bonita. E muita coisa também para se aparecer, ainda que estão tocando, mas ainda não está na mídia. Muitas bandas legais. Você acha que a mídia existe uma panela? Não, não existe uma panela. Não existe. Se existe, eu não conheço essa panela. Que bom, porque realmente existe. Ah, posso dizer que exista, lógico. Não, existe coisas aí que a gente não sabe também, que não sei. Mas eu sei que existe muita gente boa. Existem muitos músicos legais, muitas coisas legais, né? E temos acompanhado, tocado com muitas bandas legais, que estão crescendo. Que a coisa também é uma escada, né? É um degrau, de degrau para um degrau. A coisa está indo para todos, eu acredito. Talento tem muitos por aí, né? Puta, muitos? São vários, só o que a gente recebe de CD. E ele foi comparado muito, foi um dos caras que conseguiu ser comparado. Não comparado, né? Hoje em dia eu não identifico muito isso. Mas que todo mundo fala assim, é o nosso novo Raul. É legal. O novo Raul? Não, não. O Raul é substituível, mas que eu diga assim, a galera conseguiu identificar Ventania com o Raul. A gente tem muita influência, né, Venta? A gente tem muita influência Raul sexista. Todo mundo gosta de Raul, né? Por isso que vocês têm um carinho, quero mandar um beijo agora enorme para toda a galera dos motoclubes que nos acompanham no Brasil. O Trovão, que apresenta o programa comigo aí, do Abutres. Então toda a galera tem um carinho do motociclismo, tem esse carinho muito grande por vocês. Ah, realmente, tocamos muito para o motociclismo. Principalmente Abutres também, e todas as outras. E você chegou a conhecer o Trovão, que apresenta comigo? Acho que sim, eu conheço todos esses malucos aí, eu conheço, cara. Se não conheço, só falta se encontrar, já conhecemos, né? É, mas eu conheço os Abutres, muitos Abutres, né? Tocamos para eles bastante, os Abutres, né? E qual foi o lugar mais louco que vocês já tocaram? O lugar assim que vocês falaram, realmente, será que a gente está chapado? Ou isso aqui está rolando mesmo? Eu quero tocar em um lugar mais louco, que é um hospício, que eles chamam Bairral. Cara, meus amigos meus tocaram no hospício. Direto para os loucos, aí vai ser um som, só para os loucos. Ô, Ventania, você sabe, Albertão, que uns amigos meus de uma banda de Guarulhos, eles tocaram no hospício, aí daqui a pouco o guitarra estava tocando e os caras sempre ali, vou te pegar. Aí ele falou assim, o que está rolando, cara? Um monte de louco. Mas é legal, cara, é legal fazer essa coisa, sabe? Eu pretendo tocar em, né, em lanças assim, né, hospício, até presídio, sei lá o quê. Eu, lá em, na cidade de Três Corações, eu estava falando com o delegado para mim fazer um som. E o delegado aprovou? No presídio. É, tinha que falar com o juiz, aquelas coisas, né? Nossa, e vai mais. É, é longo, é longo, é longo, é longo. Mas até que dá, eu acredito que sim. Eu ganhei uma roupa de louco, aquela do... Ganhei uma roupa? Sabe aquela roupa que é numerada? É uma roupa numerada. Uma roupa numerada, ela tem a manga longa para amarrar a camisa de força quando eu o cara fica ruim, né? Só que ele era muito grande para mim, é muito grande, né? Como o louco era maior, era um louco grandão. O Luiz Antônio lá, sabe? O Zé Luiz, Zé Luiz, Zé Luiz, Zé Luiz. Ele é grandão, ele me deu, ele ficou internado no Juquiri, no maior hospício da América do Sul, né? Gente, é o Juquiri o maior hospício da América do Sul? Foi o Juquiri, né? Foi o Juquiri, que agora não existe mais o Juquiri. E eu ganhei uma roupa de lá, com número, uma plaquetinha lá, coisinha, né, do Juquiri, né? Isso é... Só pelo louco, só que é muito grande o louco, é bem louco, lembrando, é uma roupa muito grande. Que legal. Gente, eu vou acelerar aqui a entrevista para finalizar, porque é o seguinte, é aquela correria, como eu sempre falo, a banda vem para cá, aquela correria, passa som, vai, volta, entrevista, e daqui a pouco tem uma galera esperando eles no Mustafá. E detalhe, muita gente reclamando que acabaram os ingressos, cara. É, eu não entendo. Que é só para loucos também. É, essas coisas já são do outro lado, do outro lado, de outra produção, né? Não, mas, meu, você tem que voltar mais vezes. Eu falei isso porque você tem que voltar mais vezes. A porta pula pela janela, né, cara? Eu gosto que é assim, né? E já era. Tem janela lá? É, cara, é alto. É, eu sei lá, então. É, e o hospital mais próximo, assim, se der uma queda forte, é um pouquinho... Não, mas a malucada sempre cabe, né? Sempre cabe mais um maluco, né? Ah, o Betão, e antes de fazer o trabalho com ele, você fazia com quem? Tocava com os músicos de Santo Homé mesmo. Tem vários músicos bons lá, super talentosos, e o movimento cultural, artístico, é muito forte, né? Então, a noite de Santo Homé, bem agitado, os barzinhos, vão todos conhecer lá. Então, manda um salve, cara, porque assim, quando a gente tá na música, nessa correria, nessa batalha, manda um salve pra galera, assim, de Santo Homé, dos bares, todos esses lugares em Santo Homé. Isso aí, do Bar do Dois, do Laricas, do Corujão, do Terraço, que é na praça, né? Tem o Caverna, né, Venta? Tem vários bares legais, vários músicos. Você sabe que eu fui considerada miss, fecha a boteco, né? Ah, é? Nossa, lá, então... De 17. Não, eu sou de 17 já, eu tô precisando correr a outros lugares pra conquistar o prêmio aí. Vai lá pra Santo Homé, leva a galera aí, seja um... É frio que nem tá aqui agora? Bastante frio também, bem gostoso, aconchegante. Aconchegante, show, é, é. Não quero nem saber. Puta frio, cara, aconchegante, é que eles quiserem aconchegante, vamos se esquentar. Bom, pra finalizar, então, eu vou, quer deixar um recado final pra essa galera toda de Santa Catarina, que te acompanha, esse pessoal do motociclismo também. Legal, galera, acompanha-se hoje lá no mar. Como é o nome do mar? Caraca, cara, o Mersan, eu vou te perdoar. Puta que eu pariu, cara, desculpa, eu sei. Mustafa, olha o nome também, é difícil. Mas ninguém vai esquecer agora, Mustafa, vamos convidar, vamos convidar, vamos convidar. Não, eles vão assistir isso aqui amanhã. Ih, caralho. É amanhã, é amanhã. Não é ao vivo. Não, mas eu quero sempre agradecer aqui o carinho que a galera tem também aqui, Tchê Largato. Você sabe que Tchê Largato é um dos hostels que tem uma rede pelo Brasil, Tchê Largato Florianópolis? Não recebe só os loucos, tá? Não, Tchê Largato, pode crer, cara. Fantástico aqui. Muito legal, muito legal. Tchê Largato tem aí no Brasil inteiro um dos maiores hostels que a galera chega aí, mochilão, todo mundo se encontra. Eu pensei até, depois, que agora eu sou uma mulher separada, eu pensei em morar num hostel agora. Viu só que chique, hostel. 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 Então nós vamos finalizando por aqui, mas eu vou fazer um som e você vai cantar comigo, pode ser? Classear. E você... Vou acompanhar. Eu tenho um negócio pra você tocar, cara. Cadê a... Esse programa não tem produção. Sabe por que não tem produção? Porque essa galera vem gravar, aí essa galera vai pro bar bebê. Eles esquecem. É, bar é... Vem cá, você trabalha com uma galera assim também? Trabalha porque o teu tá lá bebendo. Não, não tem como eu não trabalhar com essa galera, porque essa galera é assim, não existe galera certinha assim. Pois é. Nesse trabalho... Por isso que eu me separei, porque ele era muito certinho. É, muito, muito, muito... É desse jeito, é desse jeito, cara. É desse jeito. É desse jeito. Então vamos fazer o seguinte, vem cá, por favor. Ou tu joga, ou tu bebe, ou tu produz. Pega ali... Ai, como é que eu... A parada que eu esqueci, meu. Ali, tá ali, ó. O pessoal não passa o que sai. Tem o tamborzinho ali? Ah, tá. Tu vai fazer essa, eu vou fazer a nagada e eu vou fazer o som. O legal disso, entendeu? Porque entra uma pessoa... Não, não era esse, mas pode ser também. Pode ser esse? Não, mas tem aquele... Tem o tamborzinho ali? Pô, Claudinho Vampola toca direto naquilo, deu branco no nome do... Olha o carrom, deu branco no nome do instrumento. Olha o carrom, o carrom. O carrom. O carrom. O carrom. Esse mesmo. Você faz o carrom? Faço, faço. Então já é. Então nós vamos finalizar aqui, essa matéria que foi uma delícia aqui, estar com vocês aqui. É nossa. Pela primeira vez, né? A gente já se cruzou assim em festivais, mas aquela loucura. E eu não sei quem tava mais... Quem tava melhor, né? É, quem tava melhor. Quem tava passadinho. Quem? Ó, mas que nota que tá... Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, vamos fazer um som. Agora você que vai cantar, você fica com o microfone. Só que se... Cara, você tem que segurar... É, é meio erótica aqui o negócio. Peraí, segura bem forte. Segura forte, cara. Isso. Ok. Produção, tá ok o áudio? Valeu. A gente tá fazendo uma campanha pra ganhar um microfone sem fio. É isso aí, gente, ó. Bota o número da conta aqui no ar. Depositem, hein? Depositem. Não é no Edir Macedo, não. Tá aparecendo aqui? Não, né? Não, 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 não. Senta aqui, você não consegue... É, o carvão é feito pra... Vai lá, vai lá. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Pronto. Tá, eu vou começar. Vai, faz um sonzinho de gaita. Faz um sonzinho de gaita pra nós aí. Galera, vamos finalizando aqui a matéria aqui no hostel. Tchê Lagarde, Florianópolis. Com um grande som aqui que eu não sei o que vai sair, porque nada foi combinado, né? Mas tudo bem. Eu vim pra Florianópolis. Ele esqueceu o resto da lenda que ele acabou de inventar. Não, a gente faz na hora. Não, a gente faz na hora. O que que é? É, nós faz na hora. Você viu o que eu falei? Ele esqueceu o resto da letra que acabamos de inventar. É mesmo, é. A gente faz na hora. Obrigada, irmão. Fala, cadê minha mão? Tá aqui. Obrigada, Betão. O Betão é marrento, já que tava querendo fugir sem dar tchau, cara. Isso é crash TV, né, cara? Para todos os clubes motociclísticos do Brasil, um grande abraço diretamente daqui de Florianópolis para vocês. Ventania. Som testando. Som, som, som. Como é que tá meu áudio aí com você? Tá ok? Senteado? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vamos lá, galera. Vamos. Betão. Cadê o Betão? É tu e o Betão só? Já é. É tudo? Tu e o Betão. Tudo Betão. Tudo Betão. Ai, fica bem à vontade. Eu não gosto daquelas entrevistas, você sabe formal, aquelas coisas muito... Não rola, né? Já tá... Eu tô vendo daqui... Tá enquadrando? Só no... Não mete o zoom. É... Tá ok aí? Eu já tô vendo aqui. Quantos minutos tá aí? Peraí. É, eu tô aqui, ó. 26, tá? Aqui, vai até. Vem, Betão. Ô, Betão. Guarda essa maconha, pô. Não é paieiro, não. Caraca. Ai, gente, vamos sentir a vontade? A gente tá muito... Tá, não. A gente tá muito... Friozinho, né? Pode pôr o pé. Peraí. Ai, desmontei a mesa. Desmontei a mesa do rosto. Desmontei a mesa. Eu destruí a mesa do chile gato. Você tá descendo o verdinho pra cá, Betão. Ó, tá falando. Agora vai ficar aconchegante, né? Fica à vontade. Ai, não. Vamos ficar à vontade. Ai, eu quero ficar à vontade. Eu tô à vontade. Ai, não. Assim, assim meu diretor vai me dar expulso. Eu tenho que ser fina. Eu nunca vi alguém se preparar. Chega mais perto, Betão. Eu não sou a travesti, como você acha. Não, mas eu não comprei isso, não. Você nunca me atrapalhou em nada. Não que me atrapalhou em nada. Flash, flash, flash na cara. É que tá friozinho, né? É que eu vou chegar mais perto, né? Então chega mais perto, chega mais perto. Tem até uma coberta aí, ele. É só jogar pra cima. É poncho. É poncho. Tu não conhece isso no Rio Grande do Sul? É poncho, Tchê. Posso começar? Você vai me dar o ok, autorização? Um, três, dois, um, ok. Respira fundo e se respira. Ô, louco, eu tenho diretor lá do outro lado, né? Mantenha a postura. Vai, então. Três, dois, um. Novamente, diretamente. Nossa, eu falei tão diretamente na outra entrevista que ele me mata. Não, espere aí. Então faz, quer fazer a sua... Tá de coberta aqui, cara? Tá bom. Não, achei que ele ia fazer um strip, cara. Você cortou meu clima. Tá louco então, meu? Olha lá. Como é que é o nome do lugar, caralho? Obrigado. Vai cair aí, vai cair aí, vai cair aí, cuidado aí. Segura. Segura. Tipo, pegadinha. Ó, para todos os clubes. Tô dando reflexo. Um, dois, três, dois, um, ok. Então, ó, assim, ó. Tem que gravar tudo, ó. Enquadra bem ele, né? Não, não precisa do microfone. Enquadra bem. Pode chegar mais perto. Para pegar bem o áudio. Galera, só vou pedir um silêncio, que esse daqui eu vou entregar ao vivo agora. E esse aqui é sem microfone. É, vem, como é que é o negócio agora? Tá, tá, tá bom, tá bom. Pera aí. Nos telespectorantes, espectorantes não é, espectadores. Pera aí. Três, dois, um, a hora que eu der o ok, cê vai. Três, dois, um, ok. Aí, galera do Quest V, que estão acompanhando, amanhã estaremos no ar. Para vocês e para todos os loucos. Aí, galera do Quest V, para todos vocês, um abraço.